Gente, eu tô indo aqui agora na casa do prefeito levar, eita, tô levando esse marjiricão pra ele, que o meu prefeito, Rinaldinho, ele tá muito nervoso, eu acho que eu tô mais nervosa do que ele, mas eu tô indo lá pra você ver o que eu faço pro meu prefeito, tô indo lá na casa dele, vocês vão ver como que é, ó, marjiricão, viu, meu prefeito, o senhor não pode ficar muito nervoso nesse Natal, não, é, você vai cear, você vai comer com a família, com Marilã, tô chegando, tô chegando, a mulher já tá lá me esperando, meu prefeito, tá vendo como eu sou um ícone, gente? Aqui, ó, marjiricão pra o senhor tomar, pra ficar calminho, tá? Meu prefeito tá aí? Não acredito, ele tá. Eu amo meu prefeito, mulher, que tal? Esse cheiroso. Hã? O quê? É quem? Calma, mulher, eu não vou te mostrar, não, eu tava falando com meu namorado no zap, não vou mostrar ela, não, quer me parecer? Ó, prefeito, Rinaldinho, deixa eu entrar aí um pouquinho, vai. Tá vendo como a bicha, a bicha entra, que ela deixa. A Marilã não tá, né? Olha, eu entrei na casa do meu prefeito, gente. Ele tá aí? Na prefeitura, é? Prefeito, quero falar com o senhor gostoso. Olha, gente, achou ver, que delícia. Ô, gente, é sintético, eu pensei que era de verdade. Ó, o carro, vamos olhar o carro dele, é? Ai, da minha... Mari, beijo, manda um beijo pra sua mãe, Mari. Muito linda, eu vi ela nos stories, no Instagram. Ah, eu vi a... É Fernanda, né? Não é Miriam, é? É Miriam? A irmã, vi Maria Cecília. Olha, gente, que delícia. Eu adoro... Prefeito, quero bater um bolão com o senhor, viu? Cadê Reinaldo Neto? O senhor foi na tua mãe dele. Ah, foi também? Não vou mostrar você, não. Deixa eu mostrar logo, mulher. Não, eu já tô trabalhando. Tá, bestagela aqui, gente, ó. Aqui, prefeito, ó, pro senhor, o marjiricão. O senhor não pode ficar nervoso, viu? As pessoas falam, você baba muito o ovo do prefeito. Babo, sim. Eu babo o ovo dele, sim. Tchau. Eu, tá vendo? Tchau, sim. Eu babo o ovo do meu prefeito, sim, esse gostoso. Cheiroso. Menino, o dia, eu dei um abraço no prefeito, no meu prefeito. Ô, bicho cheiroso da peste. Homem gostoso. Ô, bicho... Ai, diássio, meu prefeito gostosão. Eita, meu prefeito Reinaldinho. Eu amo o meu prefeito. E não fica falando mal do meu prefeito, não, viu? Não fala, não. Vem falar paixão de lacração, meu amor. Não fale mal do meu prefeito. Que meu prefeito tá fazendo nada de mal pra você, viu? Tô falando logo. Babo o ovo mesmo, chupa o ovo mesmo, tá ligado? Que o babado agora comigo é assim. O negócio comigo é mais embaixo. Vida, fica com ciúme, não. Ai, diássio. Cadê você, meu prefeito? Fui levar lá o Magiricão pro seu tomar um chavinho. Diz que o senhor tá muito nervoso. Tá trabalhando na prefeitura. Eu vou te fazer uma visita na prefeitura. Te aguardo, meu prefeito. Viu, meu prefeito? Meu prefeito cheirosão. Meu prefeito lacração. Gente, eu lembro uma vez que eu estava no estádio de futebol. Ele me deu a camiseta dele pra você ver como ele gosta de mim. Tô mentindo não, filho. Tô mentindo não. Pra quê? Eu vou ficar mentindo? Não gosto de mentir não, mano. Que é babado. Tá lá, prefeito. Toma o chá de Magiricão. Pra você não ficar muito nervoso. Viu? E entra em contato comigo. Ó. E é isso. Com dinheiro, sem dinheiro. Viu, meu prefeito? Mas eu amo o senhor. Eu amo o senhor. Come bem, fica forte. Come teu cuscuz com ovo. E é isso. Beijo, meu prefeito. Feliz Natal. Que é difícil pra te ver, viu? Você viu, mano? Entro dentro da casa do meu prefeito mesmo. Só é o que entro lá. Oi, gata. Deixa eu ir ali. Eu tô nervosa. Ei! Ó a minha prima. Ei! Ai, diacho. Eu amo o meu prefeito. E pronto, acabou. Rinaldinho. Gatão. Mas o amor da minha vida é minha vida, né? Tchau, mofita. Isso é tudo.